Olá, sou a Gislaine, consultora Tupperware da equipe Manancial, equipe com a Ivani. Essas são as minhas linhas aqui de mantimentos, a linha também de temperos, tá? É uma linha maravilhosa para conservar seu alimento sempre sequinho, livre de bichinhos, né? E deixar ainda, né, a cozinha da gente maravilhosa com essa linha. Olha isso, essa linha, ela tá saindo, né, de... ela não vai mais ficar vigente a partir do ano que vem. Então, quem quiser, né, continuar a complementar o kit, continue até o final dessas campanhas do vitrine, até o final desse ano, de 2020, porque, gente, olha isso, vai acabar, vai acabar. Gente, eu participo da equipe Manancial, uma equipe maravilhosa, que eu sou muito grata a Deus pela vida da Ivani. Sou muito grata por tudo que ela tem feito para me ajudar. Estou há praticamente três meses já na equipe Manancial e sou muito feliz. Esses são alguns dos incentivos que a Ivani me presenteou essa semana. E muito obrigada por tudo, Ivani. Muito obrigada mesmo. Gente, vem para a Tupo Air, vocês vão amar. Amar. Não tem uma cliente que não compra e não fica grata por tudo. Pela qualidade, né, do produto, que é um produto maravilhoso, com garantia aí de 10 anos. E também pelo design, né, que é maravilhoso. Vem para a Tupo Air, que é sucesso.